E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, atriz para mais um Drops Pergunta e Resposta. Como pagar o IPVA do Rio Grande do Sul 2024 parcelado? Gente, já começou o parcelamento do UziPay. Não te preocupa que o link desse vídeo está na descrição aqui do canal. Liga ali na descrição, vai estar direto nesse link. O que tu faz? Coloca a placa do teu veículo, se for Rio Grande do Sul, e coloca o teu e-mail nesse campo. Consulta. Às vezes não é imediato, como o Detran e o UziPay está com um delayzinho, tá? Às vezes demora um pouquinho. Não te preocupa que a UziPay é uma plataforma credenciada pelo Detran. É uma das únicas que tem credenciamento direto com o Detran. Então, fica tranquilo que esse site é quentíssimo. Eu mesmo já fiz o parcelamento do meu IPVA com ele. Olha só, depois que você fizer isso, ele vai entrar direto nessa telinha, te mostrando teu IPVA de 2024, a taxa de licenciamento mais a multa que tu tens. É só tu marcar qual a opção que tu queres, e aqui do lado vai estar como tu fazer o parcelamento. Ele vai parcelar em até 12 vezes com juros, através do teu cartão de crédito. Então, é muito mais fácil tu fazer esse parcelamento direto por esse site. Já aproveitando também, se tu fizer 31 de 1 de 2024 o parcelamento, tu ainda ganha 6% de desconto em cima do teu IPVA básico. Tu viu ali que deu R$3.500 no site do Detran, tá aparecendo R$3.752, e totalizando R$3.527 já com desconto. Então, a Zapay já puxa os 6% de desconto se tu for do Grande do Sul, e assim tu consegue parcelar em 12 vezes, distribuindo durante o ano. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se tu gostou desse vídeo, eu espero que tu deixe teu like, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante. Até o próximo Drops. Valeu! Tchau! 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 Tchau!